Dois cães começam a atacar um homem no meio da rua. Ele tenta correr, mas os animais pulam e mordem as pernas dele. Outro homem, de camiseta preta, surge na cena e consegue espantar os animais com um pedaço de pau. Ele ainda se desequilibra e cai. Por esse outro ângulo, dá pra ver os cães fugindo. A vítima é o Marcelo. Ele estava nessa motocicleta quando foi atacado pelos cães da raça Pitbull, no bairro Parque São Francisco, em Varginha. Com o susto, chegou a cair do veículo. Nessa hora, ele se desesperou. Os dois saíram da calçada e me atacou. Aí, me atacando, eu não consegui equilibrar, caí e eles vêm e continuam atacando. Aí eu tentei levantar e me atacando, eu consegui levantar pra subir na grade, não consegui, caí pro chão de novo. O rapaz que aparece nas imagens do circuito de segurança é o Reginaldo, que mora aqui mesmo, no bairro Parque São Francisco. Ele conta que viu os cachorros saindo daqui, dessa área de mata e correndo pra avenida pra atacar o motociclista. Sem medo de toda essa situação, ele ainda contou que pegou um pedaço de pau que estava na frente dele e foi em direção aos cachorros pra poder espantá-los. O Reginaldo tinha acabado de sair do supermercado. Segundo ele, algo pior poderia ter acontecido com o Marcelo, se caso não tivesse chegado. Eu olhei assim e já estava avançando no senhor de moto. E com a minha reação de eu ter visto o doibitibu avançando no senhor de moto, derrubando ele, a reação minha foi ir separar. Foi na hora que eu peguei um pedacinho de pau e corri atrás e consegui ir separar. Senão podia ter acontecido algo pior, entendeu? E os cachorros é forte, os cachorros é forte. Então o dono desses cachorros tem que ter responsabilidade, ou prender ou dar um jeito de sumir com esses cachorros, porque é perigoso pra vizinhança, pra todo mundo, entendeu? Tanto que já atacou gente da própria rua dele lá, ele tem que tomar conhecimento dessas coisas, ele pode deixar isso não. Eu, mais de idade, já fiquei morrendo de medo, agora você imagina se for uma senhora, uma moça com criança, como é que faz? Não consegue sair não, eles têm muita força, entendeu? E é um cachorro muito perigoso. Segundo moradores do bairro, já foram pelo menos 10 ataques desde o começo do ano. No dia 20 de abril, durante a madrugada, no mesmo local, 3 pitbulls também atacaram o motociclista. Saiu 4 cachorros do meio do mato, 2 pitbulls e 2 vira-lata. Eles vêm direto na minha canela, eu tive que me virar pra me sair deles, então se eu tivesse ali, eles tinham me matado. Em Três Pontas, no bairro Catumbi, uma menina foi atacada por um pitbull ao passar pela rua 15 de novembro. Um homem vai em direção à menina e puxa o cachorro. Em seguida, outras pessoas aparecem pra ajudar. A polícia militar foi acionada e informou que o cão apareceu no local sem a presença do dono.